Olha, gente, a BRK Ambiental foi autuada pela Prefeitura de Maceió por despejo de esgoto no canal da Avenida Leste-Oeste, no bairro da Cambona, em Maceió. O problema foi identificado após uma inspeção. A denúncia chegou de forma anônima à Prefeitura. E o repórter Neto Mota, que veio trazer detalhes dessa operação da Prefeitura, que notificou, autuou, melhor dizendo, a BRK, na Operação Línguas Sujas. Neto, qual é a responsabilidade, então, que a BRK teria nesse caso? Olha, Beatriz, só lembrando que a Operação Línguas Sujas acontece desde o final do ano de 2022, desde o mês de dezembro. De lá pra cá, houve o rastreio de várias situações, assim como essa aí, viu? A gente chegou, inclusive, a noticiar e falar também sobre essas responsabilidades referentes a comércios, né? Áreas de comercialização e estabelecimentos. Mas, dessa vez, foi a própria BRK. Eu tô aqui ao lado do Diogo Lino, que é secretário adjunto de Meio Ambiente de Maceió. Secretário, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Cidade. Como foi que vocês conseguiram chegar lá nesse exato local que fica na Leste-Oeste? Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores. Na verdade, a CEMUB tem uma rede de informação muito boa, né? Que faz com que determinadas denúncias cheguem aos nossos canais, né? E, dessa vez, partiu por parte da inteligência da Seminfra, né? Que é responsável por estar analisando esse tipo de ligação, né? Clandestina aí, feita na nossa rede de esgoto, de drenagem, perdão. Foi através também daquele teste que é bem conhecido, do Corante, que vocês chegaram ali naquela parte onde o esgoto foi descoberto? Sim, na verdade, o Corante, né? O pó xadrez que nós utilizamos, ele serve como uma base pra poder identificar essas ligações, né? Uma vez que o quê? Que quando há a utilização do pó xadrez, e o pó xadrez é detectado na rede de esgoto, a gente descobre que é uma ligação clandestina na rede de drenagem, perdão. E a notificação? Essa notificação e a atuação da Prefeitura, como é que acontece? A BRK já se reuniu com vocês a respeito desse caso específico? Não, acerca desse caso específico ainda não, né? Na verdade, estamos esperando que a BRK se manifeste, né? Foi autuada, foram autuadas ainda hoje, e nós estamos providenciando tamponamento, que não foi possível ser realizado, uma vez que, por conta da chuva, ficou inviável fazer o tamponamento, e até amanhã nós estaremos realizando o tamponamento dessa ligação indevida. Secretário, a gente sempre reforça a importância da denúncia que vem da população, né? Que pode chegar por vídeo, foto. Como é, então, que qualquer cidadão pode colaborar com esse trabalho? É, hoje nós temos os canais, né, oficiais que estão no site da Prefeitura, e nós também temos hoje um mecanismo que é muito utilizado por todos, que é o Instagram. E hoje nós temos o canal, né, da CEMURB no próprio Instagram, onde os telespectadores, que caso detectem alguma suposta irregularidade, podem entrar em contato e fazer uma denúncia, né, que pode ter certeza que nós iremos averiguar. Muito obrigado pelas informações. Olha só, Beatriz, a nossa produção procurou, né, a BRK, e em uma nota a empresa informou que estava ciente da situação, e que ia mandar uma equipe técnica para também produzir um laudo técnico, e aí a empresa poder se posicionar com mais intimidade do assunto em relação ao que aconteceu naquela localidade específica.